Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, filho e filha do Pai das Misericórdias. Estou aqui no santuário e eu já disse isso e gosto de dizer de novo. Tem o seu lugar aqui também, viu? Você pode vir aqui para o santuário, fazer a sua visita, fazer o seu momento de oração. Mas mesmo não estando comigo agora, aqui do meu lado, você está comigo porque você está acompanhando agora esse momento de oração. Eu quero dizer que é muito bom estar com você. Nesses dias aqui no santuário, nós tivemos aqui a visita de muitos peregrinos e muita gente pôde dizer, olha, eu acompanho o Senhor lá na oração, eu rezo também. Está me fazendo bem. Então, não vou lembrar agora o nome das pessoas, vocês me perdoem. Mas eu abracei muita gente aqui nesses dias, então, quero agradecer porque você reza com a gente, porque este momento de oração tem feito bem para você. Está fazendo bem para mim também, tá gente? Para mim e com certeza para você. E que Deus possa continuar a nos abençoar. Que o Pai das Misericórdias continue a derramar muitas bênçãos sobre nós. Porque nós precisamos da bênção de Deus, precisamos da bênção do Pai, né? Quando a gente sai de casa, você que tem pai, tem mãe e mora ainda com seus pais, né? Bença pai, estou indo. E quando chega, bença pai, estou chegando. Mãe, né? Então é bom a gente fazer isso. Lembrar sempre. E quem já não mora mais com o Pai, mas tem o Pai e tem a mãe, também, quando chegar, pede a bênção de Deus, pede a bênção do Pai, né? E o Pai ali é portador de bênção, a mãe é portadora de bênção e pode conceder e concede esta graça, viu? Para você filho e para você filha. E nesse programa a gente quer dizer isso também para o nosso Deus. Bença o Pai, bença pai das misericórdias. Preciso da bênção do Senhor neste dia. E no Salmo 19 ou 18, né? Versículo 9, vai dizer assim. As ordens do Senhor são justas, alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são retos, iluminam os olhos. Quando nós estamos ali no processo de alfabetização, nenhuma palavra para nós é conhecida, né? Nós não sabemos ali o significado delas. Mas quando o pai ou a mãe, ou um irmão, vai nos ajudando, ó, esse desenho aqui é a letra A. A de arroz. E assim vai explicando para a criança. B, o B é de bola. A criança vai assimilando, vai aprendendo. Aquilo que parecia obscuro, vai se tornando claro. Meu irmão, minha irmã, é isso que Deus faz conosco. Quando nós nos dispomos a estar na presença de Deus, quando nós nos dispomos a ouvir a Deus, Deus, Ele vai ali desescurecendo. Muitas realidades, muitas situações vão se tornando mais claras, porque nós estamos buscando a Deus. Então, o Senhor, o Pai, Ele quer nos alfabetizar também nas Suas coisas. Ele quer também nos instruir diante daquilo que nós estamos vivendo. Ele quer falar conosco. Ele quer nos tirar da escuridão. Ele quer nos tirar das trevas. E por isso que Ele nos instrui. E este Salmo diz disso. As ordens do Senhor são justas, alegram o coração. A criança, quando vai aprendendo as letras, as palavras, ela vai sorrindo, né? Nossa, agora eu sei qual é a palavra. Ah, escreve o seu nome aí. Ela escreve lá. Ainda um garrancho, né? Mas escreve lá o nome dela. Então, esse processo, Deus também quer fazer conosco. E quando nós nos decidimos a caminhar com Ele, quando participamos da Santa Missa aos domingos, você que pode, participe mais vezes, né? Durante a semana. Mas, ao participar ali da Missa aos domingos, durante a semana, nós vamos sendo ali catequizados. Quando nós vivenciamos os nossos momentos de oração, grupo de oração, alguma pastoral aí na sua paróquia, não é? Ali você é alfabetizado em Deus, no Senhor. Então, não perca esta oportunidade de assimilar a palavra de Deus e saber esta palavra é vida para mim. Esta palavra é para que eu possa enxergar melhor, para que eu veja melhor, para que eu escute melhor. E depois, na sequência, vai dizer exatamente isso. Os mandamentos do Senhor são retos e iluminam os olhos. A criança passa a enxergar, não um desenho, mas ali consegue ver um significado, uma letra. Nós, quando caminhamos com Deus, quando caminhamos e nos deparamos com certas situações, porque nós aprendemos com Deus, aprendemos com a palavra, aprendemos através de uma instrução, de uma catequese, a gente consegue, opa, essa situação quer dizer isso. Esse sinal que Deus está me dando é para que eu vá por aqui, é para que eu vá por ali. Então, não percamos estas oportunidades que Deus nos dá de nos instruir e de nos iluminar. que o Pai das Misericórdias possa realmente nos iluminar durante este dia, porque precisamos ter discernimento, né gente? Precisamos ter sabedoria, precisamos ter calma diante de certas situações, precisamos ter paciência. E com quem nós aprendemos? Com os nossos pais, aprendemos com o nosso Pai do Céu, aprendemos com Jesus, aprendemos com o Espírito Santo, aprendemos com os santos, homens, mulheres, como eu, como você, mas que pela graça de Deus e dóceis a Deus, conseguiram ter um equilíbrio na sua vida, não se deixaram levar pelos instintos. Meu irmão, minha irmã, não nos deixemos levar pelos instintos, mas aprendamos a dominar certas paixões, certos desejos que nós temos. Com quem nós aprendemos? Com Deus, com os santos, com a igreja, com o magistério da igreja, com a doutrina da igreja, nós aprendemos a dominar, a ter equilíbrio. E estas realidades que pareciam obscuras, difíceis, complicadas, porque nós nos decidimos a estar com Deus, elas se tornam menos complicadas, elas se tornam mais fáceis de se viver. Por quê? Porque nós aprendemos. Então, vamos entrar nesta escola de alfabetização do Senhor e vamos permitir que Ele nos catequise, que Ele nos alfabetize diante dos sinais que vão aparecer no nosso caminho. Muitos sinais negativos, mas muitos sinais positivos também. Muitos sinais de interrogação, de exclamação. E aí, o que Deus quer de mim? Opa, devo ir por aqui, devo ir por ali. Ah, isso aqui, opa, preciso rezar. Opa, preciso chamar o irmãozinho ali para conversar. Opa, preciso ter calma agora. Opa, deixa eu ver o que a Palavra de Deus me diz, o que ela me instrui. Meu irmão, minha irmã, nesta escola de alfabetização do Senhor, vamos permitir que Ele nos revele os seus sinais e que os sinais que aparecerem no nosso caminho, nós possamos fazer a leitura correta, a leitura certa. Que o Senhor possa iluminar realmente os nossos olhos. E Ele ilumina os nossos olhos através da Sagrada Escritura. Ele ilumina os nossos olhos através da nossa oração pessoal. Ele nos ajuda. Nenhuma situação é obscura para aquele que tem em Deus. e mesmo que se sinta no escuro, pode até se sentir no escuro, mas porque tem em Deus, consegue. Opa, é por aqui que eu vou, é por ali que eu vou. Então que o Pai das Misericórdias me ajude e te ajude neste dia a sermos catequizados, alfabetizados por Ele, pela igreja e possamos enfrentar as situações com coragem, com tranquilidade, com ousadia, com paciência. Esta graça que nós pedimos ao Pai das Misericórdias neste dia. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos. E você pode mandar o seu testemunho, o seu pedido de oração para nós, para que a gente possa trazer aqui no programa e rezar também por você. Está certo? Deus abençoe você, as suas intenções e este dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amém.